O que é que fazes? Eu estou a falar contigo normalmente Então vá, fala da tua vida Não sei o que, o que é que está a acontecer Eu acho que quando é assim é melhor assumir É melhor assumir, a sério Foi péssimo Não, não, a mãozita não Isso é a coisa mais bimba que há Então como é que se faz? Não sei, tens de conseguir tirar É como umas espinhas que as pessoas fazem imensas A tal é péssimo Assume, tira Agora fica com o prestígio na mão Vamos lá ver uma coisa Ainda há propósito Ainda há propósito Já estamos no ar, não é? Isto está a acontecer E não oficializei o início Da conversa E agora vou ficar com o prestígio o tempo todo aqui? Calma, calma, calma Apesar de estar onde neste momento? Na minha mão E queres que esteja na boca ou esteja na balda? Não, agora não vai para a boca Deve estar cheio de micróbios na mão Pronto, então podes pôr aí num cantinho Vou pôr-se da mesa, cai-me Estas vezes não faço isso? Vou colar Também de uma maneira discreta Não tinhas percebido És a primeira pessoa que faz isso Ok, Bárbara Norton de Matos Minha amiga E convidada do Maluco Peleza Isto vai ser muito estranho Quando se conversa com pessoas que nós conhecemos Estou cheio de medo Eu também Espera aí, deixa-me só mostrar a Bárbara como é que ela está A Bárbara Ah, isto não vai Deve estar com uma testa enorme Estás ótimo Espera aí Sabes porquê? Espera aí, há dias que tens a testa maior do que a outra Há dias que acordas com a testa maior Há dias que acordas com a testa maior Está ótimo Ah, espera aí Está ótimo Não gosto nada de ver de perfil Mas pronto Está bem Mas está só Vem é que fazer de um arzinho Tu autaste perfil quando a deixes para ali Quando a deixes para mim não autaste Não, espera aí Por isso é que eu olhei assim de latex Então espera aí Vamos lá aqui começar Esta conversa vai ser pautada com muitos momentos destes Já estamos? Agora é que estamos oficialmente? É só agora? O que estava antes também valeu Então espera aí No capítulo de coisas que tens na boca E que necessitas tirar Por exemplo Acontece? Tu sentes que tens uma ceninha qualquer Uma ceninha Sim, sim Como é que tu fazes? Não pegas o palito? Já palitares tu gente? Não, achas mesmo que eu Mas como é que tu o fazes? Tenho que tirar Ou levanto-me e vou à casa bem discretamente Mas não podes Estás na mesa e não podes Ah, então assumo Assumo Não, não, há cá a mão Não, não Faço assim, tipo tiro O que é? Fazes assim e tiras? Não Tens de pôr a mão Ou a mão Tens de pôr a mão Descontraída Não, a partir do momento em que dizes que a mão é proibido Já não estás descontraída Não, mas para mim já é descontração Até aqui a mão já não pode ir Não, porque já está intrínseco Estás a ver? Já está aqui programado É como eu estou sempre muito direitinho a comer Tu estás sempre a dizer isso Isso é impressionante Eu estou sempre muito direitinho a comer Eu nunca vi ninguém tão direitinho a comer como tu E isso tem uma razão Nós falamos sobre isso Bom, antes de mais Importa aqui esclarecer uma coisa Que é muito importante A Bárbara Norton Matos Eu já te conheço há bastantes anos Entrevistei-te há Sei lá Há mais de uma década Possivelmente Mais E depois reencontrei-te Nas gravações da Nazaré E aí percebemos que nós Nos damos muito bem Muito bem E que no fundo somos amigos E já naquela altura Eu tinha ficado com essa percepção Que tu tinhas muito boa onda E muito bem resolvida Sendo que passado estes anos todos Mais boa onda tens E mais bem resolvida estás Em relação a E agora prepara-te Preparem-se vocês A Betis Que é em mim Que é em ti Porque a Bárbara assume-se E muito bem Muito bem Como uma Beta O que é que eu vou dizer? Que não sou És a Beta mais cool Que Portugal tem Ponto final Assume aqui És a Beta mais fixe Porque tu assumes isso E brincas com isso Não tens problema nenhum Em expor-te ao ridículo Que pode existir À volta dessa imagem de Beta De zero E depois há outra coisa Que vocês vão perceber Possivelmente Ao longo da conversa Não sei Há uma camionista Barra Taberneira Mas eu acho que não vou mostrar isso aqui Não, não vou puxar por isso Que ideia Não, mas Só se surgir Eu tenho que me esquecer De tudo aqui Mas o provável é que Te vais esquecer que estás aqui O que é que isto tem aqui? Tem aguinha ou não? Não, não tem aguinha O problema é que nós não estamos Num estúdio de televisão Ah, pois Estás a conversar comigo Como se nós estivéssemos a conversar Ali na cantina Do estúdio SP Depois do almoço Percebe? Ui Que eram muito divertidos Era muito divertido Tu às vezes até ficavas ligeiramente chocado Com algumas coisas que eu dizia Mas porquê? Só por ser beta? Achas que as betas não dizem assim Umas coisas engraçadas? Eu também acho que há um preconceito Muito grande À volta das betas As betas são mal Há muitas betas Que dão mal Mal não às betas Entendes o que eu estou a dizer? Isso é como aos parolos Exato Porque há parolos que são fixos Muito fixos Aliás Não tens aqui um Não Mas há uma frase Que estão-me sempre a dizer Que eu acho muito estranho Que é tipo Tu para beta és muita porreira Como se não fosse possível Não E como se isso não fosse Um bocadinho ofensivo Olha eu dizer isso à gai Olha tu para parolo Para casa tens um gajo fixe Olha eu dizer isso à gai E ficavam ofendidíssimos Exato Mas sabes que dizem isso? Mas sabes que dizem isso? Justamente pelo conceito Que têm em relação aos betas Mas porquê esse preconceito? Eu ainda não percebi Eu acho que Há muitas pessoas parvas Em todo o ar Mas porquê que o beta Há aquela coisa É a maneira de falar? É a maneira de Não Eu acho que há uma certa O preconceito vem muito De os betos não se misturarem E dos betos acharem que são superiores Mas esses não são betos Reais Ok As pessoas Calma Também há aqui uma confusão As pessoas que são como devem ser E vêm educadas Que é o meu caso Que é verdade Dão-se com toda a gente Quem não se dá Ou faz essa distinção São wannabes São pessoas que têm complexos De Algum tipo de complexo Porque não dar Só fazer alguma restrição nisso É só parvo Porque há pessoas boas E E más em todo lado E parvas E E há pessoas que não são betas Mas têm essa atitude Parva de beto Essa atitude de parva Que pensam que é beto Eu acho que isto Cá temos de desmistificar isso Eu acho que este programa Serve justamente para isso Então pronto Não vamos falar da Bárbara Norte Vamos falar do que é que é ser beto O que é que é ser beto Mas também pronto Eu percebo A maneira de falar eu percebo Porque é uma maneira de falar Mas tu assumes isso também Com muita neutralidade Eu já me tentei esforçar Mas depois até Irrita-me bocado Às vezes ouvir a minha voz Irrita-me Porque tu percebes que dizes Mas não é por ser beto É porque me irrita só Sei lá Se ouvir um bimba falar Também às vezes irrita-me Fora-se muito parolo Até às graças Riu E a beta também Riu Sim Mas é nasalado Eu percebo E às vezes já é um imenso É afetado Há coisas nas novelas Que eu não posso dizer Nos textos Não é o imenso É um lixo Eu não consigo dizer imenso Sem ficar beto É impossível dizer imenso Sem ser beto Eu gostei imenso Ninguém diz gostei imenso Só as betas é que dizem Os betos Gostei imenso Pois há palavras que causam imenso comigo Não é? Sofá Eu não sei dizer Sem ser sofá Eu esforço-me para dizer sofá Sofá Eu não E treino Tenho que treinar as novelas Porque quando ela não é beta Sim Mas eu consigo sempre pôr ali Uma pontinha de beta Pois é Não sei Mas também há todo um ar Que lhe assisto Eu também não vou fazer Exatamente Mas é que tu enquanto atriz Mas consigo fazer outras coisas Eu acho que consegues E eu acho que quem contrata E quem faz estes desafios Devia dar Assim como me deu uma oportunidade a mim Para fazer um papel Que não tinha nada a ver com o humor Podiam-te dar esse desafio também De Olha agora vamos Vamos pôr aqui esta Limpar isso Ao sujar Ao sujar Ao sujar Exatamente E seres uma peixeira Na boa E acho que estás desejosa De fazer uma coisa dessas Desejosa Desejas imenso 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 Apetece-me imenso Pois Mas gostava mesmo Porque esse é que é o grande desafio Para quem é atriz No teu caso E de facto tens algo muito marcado Que é o teu tom de voz E a tua postura muito rígida Que vem da educação Mas depois as personagens Mas depois as personagens também Não me pedem para tirar essa Mesmo dizendo que aqui a Sofia Na novela que nós fizemos Escreve-me a dizer assim Ai gosto muito mais de ver no Instagram Do que na novela Porque na novela tens um homem de senhorinha E eu pensar Espera aí Podia ser ao contrário Não é? Não mas realmente Na novela tem que ser um bocadinho mais senhorinha Não sei Porque ela é mais E a secretária Pois Eu também no Instagram Tenho a mania que tenho 20 anos Não é? Por isso Isso é outra coisa Que estás super bem resolvida Tu não tens É impossível atacar-te Não Porque tu estás muito bem Não, não, não No sentido em que tu és a primeira a dizer Ah, eu pareço uma pita Eu pareço uma pita E há? E há? E agora? Mas apetece-me Eu não fiz isso com 20 Tinha imensos complexos E agora Vai lá que não me deu isto aos 60 Imagina aos 60 De coisa assim Se calhar Se eu estiver porreira aos 60 Eu estive aqui a Lídica Nessas E ela está muito bem Não, nunca havia de biquíni Eu também não faço questão de a ver em biquíni Se calhar até está bem Ou de fato banho Pronto, biquíni percebo que não Também é já uma senhora Mas se calhar de fato banho está ótima Ela tem É a septa genária E ela toma Hormonas E está E ela disse aqui Ela ainda tem o ciclo menstrual A sério? Já Justamente pelo tratamento hormonal que tem Portanto, eventualmente É uma mulher ainda muito ativa A vários níveis Que sorte Que sorte Vou ligar a Lídica Quando sair daqui Eu acho que Ainda não preciso Ainda não preciso Mas daqui a uns anos Ela ia dizer-me umas dicas Tenho muitas perguntas para ti Claro Através do patreon.com Dizeste claro Claro Através do patreon.com Marra malucobeleza podcast Que é a plataforma de apoio ao malucobeleza Sim Não sei se sabes Mas temos uma comunidade Eu sei Já muito expressiva Temos 2265 patrones neste momento Olá Boa foto Boa foto Olha foi o Sandrinho que está ali Que veio comigo hoje Foi ele que me tirou Tipo em 5 minutos Fui ao cabeleireiro dele Pentear-me E foi assim Quantos takes fizeste? Quantos quê? Quantos takes fizeste para esta foto? Foi logo a primeira? Que ficou boa? Foi pá E a primeira ou a segunda? Foi tipo em 2 segundos Do caraças? E eu pensei Foi O que é que dá 40 É pá Ninguém dá 40 anos Ias dizer mais Não 40 anos Estou quase a dizer 41 sim Mas pronto O que é que dá 40 Aqui da noite 46 Parvalhão Desculpa Bom Perguntinhas Sim Então vou aqui Olá a todos Já agora Não sei se vocês estão a ouvir Eles estão a ouvir Há algumas pessoas que estão a ver isto Quem é patrono de 5 dólares Vê isto em direto E depois vê a conversa toda completa Mas todos os patronos vão ver isto Já esta semana Meu Deus Sejam calminhos comigo Vejam o que é que eu pergunto Tu tens medo Das perguntinhas Não por acaso Não tenho muito medo Gosto mais de fazer género Ah exato É um bocado de género Tipo Sei lá O Miquel Antunes Lá está Dá um ponto Repara Ele quis fazer uma pergunta Mas depois pôs só um ponto Vergonha? Possivelmente É aquela coisa que eu falei contigo Que é o que acontece muitas vezes Esquece Eu fico muito deprimida Fala-me disso Falo porque Não tenho problemas Eu sei Viste-me o artista de repente Mas é que É muito esquisito Porque Abre-te comigo Bárbara Vai Abre-te com as pessoas Abre-te com as pessoas Abre-te com as pessoas Tido na minha vida Porque não tiveram coragem De se falar comigo E tu à espera que vá Desenvolve Eu à espera Desenvolve As pessoas com quem eu tive filhos Os dois homens Fui ao que meti com eles Sabes o que é que eu acho Em relação a isso Sei As mulheres Muito bem resolvidas Bonitas Fala E com Com controle da situação Aparentemente com controle Às vezes é só aparentemente Aparentemente Mas eu não tenho assim Um ar de prisinha De precisar de um que Não, não, não Não, não Tens arte Quem tem resposta Estás a ver Dá resposta Que vai dar luta Que vai E então Há muitos homens Que não se Nem sequer tentam Porque ela não é da minha liga Estás a ver Eu não chego lá Não tenho Ela vai-me dar Eu não sou da liga dela Ela é um 10 E eu sou um 6 Não chego lá Entendes? Eu adoro 6 Há tantos 6 aí E até porque eu não me sinto Nada a um 10 Bárbara Há muita gente que te acha um 10 Pronto Mas eu se calhar Eu acho que se sais um 10 Pois Mas isso Há que arriscar E então Tanta vez Isso acontece Também acho que o homem português É um bocadinho Envergonhado Atado É um bocadinho atado Nós também somos A minha portuguesa A minha portuguesa não é atada É um bocadinho fria Eu acho Eu também acho Acho um bocadinho fria É um bocadinho distante Que também não ajuda muito E se calhar contra mim falo De às vezes ter esse ar Mais frio e E intocável Sim Às vezes Mas não é por mal Às vezes é por vergonha Qual é a melhor maneira De alguém chegar a ti? Ser sincero Dizer assim Olha eu estou cheio de vergonha Olha Bárbara Estou cheio de vergonha Pensei muito Acho que tu és um 10 E eu sou um 6 Agora não vale Agora não vale Mas isso tinha tanta graça Bárbara Tu és um 10 Vamos estar aqui Estou um 6 Eu sou um 6 Há alguma hipótese Isso tinha muita graça Vou jantar contigo Perco a vergonha Não porque isso tinha muita graça Alguém me dizer isso Tinha muita graça Ser sincero Exatamente aquilo que a pessoa está a sentir Tinha muito mais graça Então a pior coisa Qual é que é a pior abordagem Que podem ter contigo? A pior é armarem-se em chique esperto Tipo fazer Exatamente Franzir 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 a testa Sobra a sobrancelha Põe-se assim de ladex Ainda nem percebi se é para a frente Ou se é para trás E depois tipo Posso te pagar um copo? Posso te pagar um copo? Isso já não se usa Isso acho que já não se usa desde 1984 Pera também Que eu já sou um bocadinho crescida Mas Sim Não se usa E depois E que tu vês que não é a pessoa Que ela está a fazer um género Para ser interessante A fazer-se interessante Para me conquistar Isso não vai resultar Não é? Yeah Até porque eu sou muito É o quê? Tu sabes que é assim É aquilo que se vê Mas isso é o que Mas isso assusta É o que provoca assim Provoca o receio das pessoas Eu não sei se ao contrário Vocês quando vêem um homem assim Também tem esse Confiançudo Quando se vê um homem Confiançudo Não há confiança e confiançudo Pois o confiançudo já é um bocadinho Eu às vezes Eu às vezes quando entro em modo Confiançudo É personagem Tu tens imensa graça Não mas eu estou a fazer-te conta Que sou que tenho muita confiança Eu ia ter personagem Eu sou só para ti Mas tu tens graça Tu assumes as tuas inseguranças É exato Tu és capaz de dizer Olha por acaso agora Estou um bocadinho aflito Com esta cena Lembra? Me estás a dizer E tu assumes as coisas Isso é Isso para mim é tudo É Para já sei o que é que posso contar Sim Assumir a insegurança É já quase um É meio que a minha data Confiança Exatamente E para me dar confiança a mim Porque se ele está A assumir este desconforto Está a confiar em mim Agora se vem para cima de mim Com um ar de Desconfiançudo Estão tudo bem 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 E aqueles jogos E adoram os jogos E vamos jogar Vamos fingir que não vi mensagem E não vou pôr likes Agora não estou a responder Durante um dia Exato Vai logo froscos Não ia dizer esta Ainda a propósito Eu acho que isto é giro Falámos sobre isto Eu devo estar a abanar imenso Sim Não Está a abanar muito Marco Se calhar tu A Bárbara está a abanar Não está tudo ótimo Está tudo ótimo Quem sabe Sedutor Ele está a fazer género Neste momento Ele não é assim Ele não é este Doutor Ele é assim que estás agora aqui O que é este Acho que não está com ciúmes Olha a voz colocada dele Adoro Mas eu gosto disso Como é que ele coloca Essa voz assim Não sei Ele tem os seus truques Bom Eu acho que Desculpem a imodéstia Mas Nós demos destaque muito bem Muito bem E o nosso trabalho Tem sido motivo de muito elogio Não vale a pena estarmos aqui Com falta Não é verdade Porque nós Tivemos justamente Essa confiança Um com o outro Exatamente De dizer Olha eu não estou muito confiante aqui Ajuda-me aqui E é uma cena que é fundamental Eu ainda estou a aprender a ser ator Não é? E isto foi uma grande lição Uma grande lição Mas tu já fizeste muito mais coisas Do que eu A nível de ficção Sim Estou a dar-te mais espaço Sempre a aprender E estou neste papel Exatamente Eu sentia que estava Era a primeira vez Que estava a representar Eu entreguei-me Este papel Confia em ti Como tu confiaste em mim E acho que isso foi Como eu digo sempre Foi o segredo Foi nós Entregámos-nos um ao outro E confiámos E aquilo que se fala muito E eu aqui senti claramente A generosidade Que é Eu quero que tu brilhes Exatamente Eu senti isso E se tu brilhares Sim Eu vou brilhar E tu se também estiveres na mesma onda Epá brilhamos os dois Porque eu estou a dar tudo para tu brilhares E tu quando te vi a emocionar E esta mulher tem uma capacidade De dar ali o clique E de repente tu a ver os olhos amarejar É uma drama queen Drama queen E eu Epá Ok Como é que eu não posso reagir À tua reação Portanto Eu se te metia medo E tu começavas a chorar E eu Pai ficava E se alimentava-me Também Claro E esta troca E eu a ver-te-te E a mesma coisa Uma besta quadrada Não é? E eu acho que isso é que foi o segredo Mas foi Eu acho que foi uma entrega Mas podia não acontecer Estás a ver Acho que há sempre aqui um motivo Há sempre aqui um fator de sorte Porque nós podíamos querer muito Ajudar-nos E É assim Isso é mentira O que estás a dizer Porque quando tu queres Posso dizer a verdade? Podes Eu não sei Eu acho que quando as pessoas Não são verdadeiras E não se entregam a sério Não é possível Mas Sim Tu foste verdadeiro Quando tu és verdadeiro Mas eu podia querer E não conseguir Entendes? Podia querer muito E depois havia ali Qualquer coisa De algum receio Alguma Tu estiveste com a verdade O tempo todo E com a verdade Consegue-se sempre O problema é quando Tu queres inventar Uma coisa que não estás a sentir Eu acho E tu nunca inventaste nada Tu simplesmente Acreditaste naquilo E deixaste-te ir É como tu dizes É estar É estares ali mesmo Presente naquele momento E a sentir-se Aquilo que eu estou a sentir E sentir-nos um ao outro Não é? Na cena Sim E seres generosos Mas isso é preciso Uma humildade Mais do que Ah eu sou mega ator Ou mega atriz Eu acho que tem a ver com Tem muito a ver também Com a tua pessoa Eu acho que para seres Um bom ator Eu acho Mas há bons atores Há bons atores Que são uns arrogantes Do carácio E são excelentes E malta com muita pancada E malta com um ego enorme Mas que são excelentes atores Quem? Não vou dizer nomes Porque há tantas Estou dizendo Estou dizendo Estou falando de Portugal Sim Há Há Que são umas bestas São bestas Achas? Mas depois funcionam E imprimem muito bem Não Se calhar me criou-se um mito Porque também há muitos mitos Em Portugal Eu acho Género Porque também às vezes Tem-se muito mal feitio E depois há um género E cria-se um rótulo Tipo que é mega ator Mas é só porque Porque já tem um estatuto De que é educável Sim Mas não é No fundo não é Toda a gente sabe que não é Mas vamos dizer que é Porque pronto Já tem anos Quem tem a coragem de dizer que não é Porque realmente quem é Eu acho que não Acho que até bastante São pessoas bastante humildes E generosas Agora pudeste-me pensar Sim Repara Eu disse isto em pensar Eu estou a ser super ciência E é que horror Não posso dizer estas coisas Podes Não estamos a nomear Já tenho 40 anos Agora já posso Tens mulher com 40 anos Bárbara Podes dizer estas coisas Sim Eu estava a dizer isto E não pensei em ninguém Em particular Se eu ficar aqui 5 minutinhos a pensar Eu consigo arranjar alguns nomes Acho que ainda falamos disso em privado E às vezes o problema é que Às vezes o problema Eu estou a pensar Porquê que isso acontece Às vezes o problema é que Essas pessoas A dada altura Toda a gente começou a dizer Que eram os maiores Sim Eles começaram a acreditar Que eram os maiores E ficaram preguiçosos Entendes? Exatamente Mas quando tu achas Que és o maior Deixas de ser É isso Esse é o problema Não é? Por isso é que eu acho Que quem realmente Eu não sei É o que eu acho Pronto Quando te armas muito aos cucos Não faz sentido Sim Também é porque normalmente É para esconderes alguma insegurança Que tu tens Por se calhar sabes Que és uma grande porcaria Mas repara E até pensas assim Mas porquê que será Que eles gostam tanto de mim Se eu não sou nada assim Mas isso acontece-me todos os dias Eu estou sempre com medo Que pé Eu estou a enganá-los há 20 anos Eles ainda pensam Que eu tenho algum jeito Para isso e tal Mas tu assumes Vai haver um dia Que eles Ah fogo Descobriram Descobriram que isto é Porque eu não presto para nada Andaria a fazer de conta Que era o Tinha graça E que Tenho sempre esse medo Sempre sempre Impossível pensar nisso Não, mas é impossível Porque tu assumes isso Estás a ouvir? Dêem um jeitinho E o meu também O teu está ótimo Não, deixei-te ouvir a ti Ah, eu já estou Um, dois Gostei deste momento Ah, mas acho que Não é, foi engraçado Mas contigo é impossível Isso acontecer Porque tu és muito És muito genuíno Ah pá, tu és minha amiga Não, não, não Não, não Eu não expresso Uma graça ou um outro Não é nada É mesmo que eu sinto por ti Tu sabes disso Mas és genuíno agora Sabes que eu sou genuíno Isto é uma coisa Relativamente recente Também porque estás Porque tenho 46 anos Eu quando tinha 30 Olha, quando nós nos conhecemos Tu eras uma pita Tinhas menos 6 anos do que eu Eu tinha que ir 26, 27 Aí Sim, exatamente E tu tinhas 20 e 20 Mas já tinha 100 net Que eu lembrei ao teu programa E ter assim 100 net Já tive resposta Tinhas, tinhas Tinhas E foi muito Foste muito comentada Pela equipa Esta beta Cuidado com esta beta Cuidado com esta beta Entraste logo a matar Tu lembras? É verdade Falaste de telefone Tefone Não, o frigorífico não foi Foi tefone Tefone Tefone, tefonia Tefonia E aí outra também Também já ninguém diz Só eu Ninguém diz tefonia Ninguém, só eu Ligai a tefonia Quem é que está o tefone? E há outra palavra também No sofá Há outra qualquer Há imenso Eu tenho um dicionário Bom, eu aprendi que Não se diz Sanita Diz-se Retrete Não se diz Vivenda Diz-se Moradia Não se diz Tapete Ruí Está tudo aqui Chamada Não, essa está mal O tapete está mal Não, diz tapete Não se diz carpete Estor Em vez de Estor em vez de Persiana Persiana Não se diz Persiana Não se diz Persiana Diz-se Estor Estor Persiana É das barracas Não, não, não Não, não Sim, professora Oh, professora Ai, caralho Oh, professora Como é que é? Então, professora Não, não Não tem nada a ver com as barracas Então Porque eu já vi muita gente Há barracas tem Estor Há barracas tem Estor Pois tem Há barracas tem Estor Sim, senhora Sim, senhora E é isso mesmo Isto é aquele momento Ah, e outra coisa muito importante Jamais vermelho Sempre encarnada Por acaso As minhas filhas já estão É porque estão a andar com A não se inspirar com pessoas Vermelhas Vermelhas Não se diz Não se diz vermelho E a pequenina não tem hipótese Tu quando ficas Também É vermelho É vermelho E eu Eu vou deixar passar Também és a segunda Pronto Tu podes Mas não podes Foi a primeira Já não dá Foi muito tempo Quando estás a ficar Portanto com vergonha Estou a ficar encarnada Mas eu não faço essa voz E não faço isso Ai Mas ficas encarnada de vergonha As unhas Olha as unhas Ficas encarnadas Mas ficas encarnada de vergonha Nunca diz vermelha vergonha Nunca digo Nunca digo essa expressão Não tenho essa expressão Não tenho Não tenho essa expressão Por que ninguém diz encarnada de vergonha Pois não Então diz só vergonha Diz só vergonha Também é um bocado Bimbo É porque estás a cor Porque és bimbo Sugiro uma dança no TikTok Para hoje com o Unas Boa conversa beijinho Estás no TikTok Descobriste há pouco tempo Não esquece Eu sou o meu anodo no TikTok Eu sei Eu estou a tentar Mas porque sou péssimo Eu não tenho jeito nenhum Eu não consigo fazer uma coreografia de sites Eu não tenho jeito Tens no TikTok há quanto tempo? Há muito pouco Para aí há um mês Nem tanto É já Mas eu também tenho para aí há um mês E fazes danças Ah não vi uma com o teu filho Com os teus filhos Não foi? Sim, sim, sim Mas tu tens jeito Ou danças quizombadas E não sei o que Tu tens aí o ritmo todo São coisas diferentes São coisas diferentes Ah, não tens aí Quizomba não é uma dança É um estado de espírito Entendes? Marcerizinho Não, estás a falar de uma coisa muito importante Não leves a mal E a mão vai mal Não, não, não Uma coisa é Aliás, eu até gostava muito Ter um professor de quizomba Desafio aqui Estás a dar a dica Há muita gente Está bem? Quem quiser eu vou ter Ah, ui, ui Isto está a fazer barulho Está a fazer barulho, Marco Estás a ver? Estás a ver? O Marco está aqui neste momento O Marco Já passou É aquela câmera, não? Já não estás com uma voz tão sexy, Marco Pois é Quando ele está a stressar Isto é o verdadeiro Marco O Marco stressado Está encarnado Está encarnado Está encarnado de vergonha Está encarnado de vergonha Afinal digo Está encarnado Está encarnado Estás a ver? O TikTok Está ótimo O TikTok eu fui para o TikTok Eu ainda não percebi Eu vou dizer Eu tenho uma relação amorórdia com o TikTok Eu ainda não percebi se gosto Eu também Eu não percebi ainda Ao mesmo tempo Não percebi A tua filha que puxou para o TikTok Para acaso não foi ela Fui ao mesmo tempo Não, fui eu que disse assim Deixa ver se isto é giro É Porque estava toda a gente a falar daquilo E eu ouvi vídeos engraçados E depois fiz o resto um bocado ridículo Mas depois pensei Pronto, lá estou eu armada que tenho 20 anos Pá, mas eu tenho 46 Mas tu tens jeito E tu és cómico E tens imensa graça Mas o jeito é Está bem, mas é que tu não te levas muito a sério O problema é que eu Acho que tu levas a sério Eu levo Eu ali estou tipo concentradíssima Estás a dar tudo Por isso é que eu estou péssimo Não vais pôr Está bem Não, podes pôr Está bem Peraí Como é que se vai É TikTok Pode dizer TikTok.com será Eu não sei Não sei também Não tens aí o Isto tem-se acesso pelo planeta Ao TikTok Não faço a mínima Peraí, TikTok Eu nunca procurei Ai que giro Vais aqui Popular descobrir Descobrir Deve estar no popular Claro, evidente Eu devo ser para ir sem likes Onde é que se procura É a primeira vez que eu estou a Vai lá que ainda ninguém me maltratou A minha filha que diz Ah, no TikTok maltratam as pessoas Maltratam? Não, dizem logo me está mal Logo me está direto Está péssimo Acho que sim O Instagram é mais agressivo Acho que o TikTok Não é? Não sei Eu gostava de saber Como é que se procura Isto é o novo Coisas Não é lá em cima Descobrir Não está ali descobrir? Descobrir Mas descobrir aparece-me Ao invés de aparecer uma lupa Estás a ver para eu Pôr aqui o teu nome Pois, não faz sentido E aí não dá? Como é que tu te chamas no TikTok? Coisa muito original Bárbara Nortelmars? Exato Espera aí Será que isto vai lá assim? Bárbara Nó Não, a sério É que Não, não é Má Nem sabe escrever-me Espera, não Mas olha Eu até aceito o desafio Mas temos que treinar Isto não pode ser E não é aqui Não é aqui Não há condições Mas vamos fazer Vamos fazer Então Eu quero muito Será que isto consegue aceder assim? Eu acho que não se consegue Peço desculpa Por este tempo Mas isto tem que acontecer Na nossa vida Tenho que mostrar a figura ridícula da Bárbara Não estou a seguir Não sei o que estás Podes mostrar fotografias minhas Claro que sim Não, não, não Estava a brincar Não, não Sabes que eu Instagram.com Barra Bárbara Norton De Matos É como te chamas no Coisa Sim Estás assim no Instagram Será que assim vai lá? Ora, aí está ela Ela, aí está Ela, aí está Com 214 mil seguidores Estás nervosa, não? Não, não Estou super Estás nervosa Eu não estou nada Mas tu só põe isto público Isso é verdade Estou com vergonha Tens é que explicar este tipo de fotos Quer dizer, porquê, não é? Porque é que isto acontece na tua vida Porque é assim Eu estou orgulhosa Já viste Está-me a trabalhar Estar com o corpo assim com 40 anos Diz que isto é fácil Isto acordo de manhã e estou assim Não Eu estou orgulhosa do trabalho que eu tenho E vai-se esconder isto, não é? Não posso esconder Para quê? Para estar tapadinha? Não Não tem culpa que aquele fatinho fique assim Parece um Smurf, mas pronto Eu esfumava-me aqui da boca Isto é horrível Pois foi E fizeste o cusco todíssimo Isto é horrível Mas teve que ser Quando é assim Eu caguei para o cusco Estava A emoção estava lá Mas agora já ouviste Mas essa estrafia está Por acaso está fortíssima Adoro o Instagram Nada a ver, não é? É muito coerente O meu Instagram é muito coerente Mas é como o meu É como eu também É tipo mãe, amorosa E depois de repente Pumba, vai para a parada Ou então Pumba De um biquíni Ou então não sei o que Ah, tu estás a procurar As de biquíni Que é o que todo homem faz Quando vem Exato Não, e não quero E zoom e não sei o que Eu já sei que fazem essas coisas Sempre foi tu que me disseste E tu não fazes? Não Por acaso não faço E tu não fazes com as outras? Confesso Não, não faço Confesso Não, por acaso não faço Para ver como é que elas estão? Não As mulheres não fazem-se umas com as outras? Achas que fazem? Não sei Estou só a imaginar Não, eu por acaso vejo uma estrofia E se ela está a gira Tipo Não vais lá ver Não, não, não Nunca fazes um? Não Nunca fazes um? Nem para ver Ou para outras coisas Para ver a mala que tem Peste, ainda pior Não? Eu que não ligo nenhuma essas coisas Ou as sapatilhas Ah, sapatilhas Nada? Zero, zero, zero Não 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 acho Nunca fizeste zoom Na fotografia do Instagram Só nas minhas Para ver se estás bem Claro Nas minhas faço Eu faço sempre zoom Tá, mas tu és homem Pois super E agora faz Mas foi por causa de ti Porque tu estavas a ver não sei o que E eu Ah, isso é possível Tu fazes zoom? Faço zoom E eu pensei Imagina aquelas que eu não fui ver antes que o zoom Para casar está tudo bem Pronto Então lá TikTok Não dá para ver? Não dá para ver Não dá, vem lá Não dá, não consigo Vamos esquecer o TikTok Então pronto, esquece Dona Badalhoca É o nome de uma das nossas Um dos nossos Ai que sustento Alguém me estava a chamar isso Estava ficando muito ofendida Aqui já é uma pergunta séria Então vá Dona Badalhoca pergunta Bárbara Qual foi a decisão que tomaste Que mais influenciou o teu percurso? E qual a mais difícil de tomar? Beijos badalhoques Eu presumo que seja Mais mesmo sério Ao nível profissional Presumo eu Sim, eu imaginei que foi a nível profissional Eu acho que foi quando Tudo Eu acho que foi quando Eu acho que foi quando Fábio com as famílias Dois 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 Obrigado.